Do Gente Carioca. E vem você também assistir esse programa incrível com a sida que tá brilhando há anos no Gente Carioca. Beija. Boa noite senhoras e senhores, Rio de Janeiro, Gente Carioca já chegando. Lembrando, sempre sextas-feiras à meia-noite, TV comunitária Rio de Janeiro, canal 6, 6, 6, canal 6, Rio de Janeiro, o programa da Noite Carioca, o programa que entra na casa de vocês, antes de vocês irem para as festas, voltando das festas e já começando, ele que é festeiro, ele carnavalesco, ele é a alegria do Rio de Janeiro. Sida Moraes conversou, nem mais nem menos, com Milton Cunha, diretamente da Sala Badem-Pau. Obrigado por ter vindo, obrigado, obrigado. Obrigado. Sida Moraes, hoje invadi aqui a Sala Badem-Pau, com uma pessoa ilustríssima, maravilhosa, que tem um gosto, que tem um borogodó, tem uma magia. Aliás, eu não sei nem como eu vou descrever, porque é tanta energia, tanta coisa boa, que eu só vou soltar o nome dele. Milton Cunha, pois é, o Milton Cunha, aqui no espaço maravilhoso, olha só, vamos começar aqui no modelito. Gente, tem alguma coisa a ver com o pavão, essa roupa? Tudo a ver, não é? É uma estampa da Alessa, da grande Alessa de Ipanema e a confecção é da Maximus. Então, eu estou empavonada, agora cuidado, o pavão de hoje pode ser o espanador de amanhã. Ui! Bom, hoje a gente está com um espetáculo que o Milton está encabeçando, né, com a Sandra Portela, é isso? É isso, a grande cantora, eu a acho, a herdeira de Alcione, vocês vão ver daqui a pouco, quando ela solta a voz, é divina. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu. Só que eu tirei ela do samba, aqui ela está mais assim, um swingado, então não é a zona de conforto dela, mas hoje ela vai provar que ela é uma grande cantora. Um passarinho me contou que você vai declamar? É isso, eu faço um sucesso enorme na internet, todos os dias eu posto um minuto de pensamentos positivos para as pessoas. E aí eu tenho 50 milhões de acessos, é uma loucura. E aí eu juntei esses textos de um minuto, os que mais fazem sucesso, e vou declamar hoje aqui. Então é um pouco de música e um pouco de falar coisas que todo mundo se cutuca e dizia, isso é comigo. Ai, estou com medo! Isso é comigo. Sofrer pelo futuro é como usar curativos sem ter feridas na pele. Discutir com alguém que acha que sabe tudo é como dar remédio ao morto. Milton, hoje, na atual conjuntura, você é um cara que você é otimista, você luta pelo que é bom e pelo que é certo. O que é certo hoje para você? Primeiro que está difícil, em que tempos difíceis que a gente vive. Mas é assim, o que está certo? É você trilhar o lado do bem. Então, não faça mal, porque a lei do retorno vai vir. Porque as pessoas ficam nessa apiração de que, ai, é voodoo dos outros. Não é voodoo, é lei do retorno, meu amor. Aqui se faz, aqui se paga. Então tem que ter cuidado. Então, assim, o mundo pode estar desmoronando. Não larga da mão do bem. Vai nessa, vai firme, que uma hora volta. Futuro, depois desse espetáculo aqui, o que é que temos aí, já no forninho? Ai, chega, eu estou cansado. Eu embarco segunda-feira para o Vietnã. Eu estou levando 20 brasileiros para ficar seis meses num parque temático fazendo show de samba. O Carnaval do Mundo. Eu só fico sete dias. Volto correndo e vou para a África com o Dudu Nobre. Faço lá o Carnaval de Cabo Verde. Ou seja, eu tenho que bater e voltar, porque aí eu faço umas duas apresentações no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, com esse espetáculo. Depois do Vietnã, já estou aqui. Aí depois vou para a África e volto. E começa a TV Globo com o Carnaval em agosto. Ou seja, meu amor, meu futuro é barra pesada. Adoro. Bom, o que o pessoal do Gente Carioca deseja para você é sucesso. Muito obrigado. Muita alegria, muita gratidão por você levar para esse povo o Carnaval, que é uma festa tão popular e tão bacana, né? Que é tão difícil de ser feito, mas a gente faz com galhardia, né? E bacana que hoje eu estou estreando, assim, para além do Carnaval que eu levo para as pessoas, hoje eu estou estreando essa nova fase da minha vida, que é levar positividade. É fazer o povo pensar e eles vão sair daqui diferente da forma como eles entraram. Fácil é matar um leão por dia, difícil é desviar das santas. Então, eu tenho certeza que eu vou mexer com essa galera e essa galera vai dizer, deixa eu pensar um pouco no que o Milton falou no espetáculo Palavras e Canções. Palavras e Canções. Onde eu vi esse nome, escuta Milton Cunha, que ele está brilhando e acontecendo com Sandra, hoje com Sandra Portela. Beijo e não troca de canal não, porque a gente é o máximo. Máximo. Dizem que a vida é uma viagem, portanto, vocês e nós estamos viajando nesse exato momento. Juntos. Obrigado pela carona linda que vocês estão nos dando agora. E o meu coração me mora Finja fazer mil viagens Fica batendo parado naquela estação Vida é trabalho duro. A única coisa que cai do céu é chuva. A única coisa que você ganha na vida sem esforço é peso. Nossa vida é uma constante viagem do nascimento até a morte. A paisagem muda, as pessoas mudam, as necessidades vão se transformando. Mas o trem segue adiante. Não importa onde seu corpo vá Sua casa será sempre os seus pensamentos. Pare com essa mania de colocar os problemas na mala E sair arrastando essa mala Como se a mala dos problemas fosse necessária. Aprenda a ser feliz durante a viagem. A felicidade não está na chegada da última estação. O que vale na vida é o ponto de partida e a caminhada. Onde existe música A gente encontra excelentes intérpretes E uma pessoa queridíssima, maravilhosa Que canta, canta e seus males espantam Porque quando ela canta as pessoas param para ouvir Helena Pitchman Essa mulher que escandaliza com essa voz Inclusive, quando ela era pequititica Bem pequenininha É uma das pessoas que eu parava quando eu cantava E meu pai também Era essa pessoa maravilhosa Conheço a mãe, as irmãs, a família toda Sempre em Copacabana Então eu tenho muito carinho por você, amor É, vamos falar Hoje está tendo um show do Milton Cunha, né Você veio prestigiar ele e a Sandra Portela Que é a cantora É, o conjunto da obra Vamos falar um pouquinho também O que você está fazendo Como é que a tua vida está Eu estou me preparando Porque em agosto, dia 14 de agosto É meu aniversário E aí, no dia 15 A minha mãe Vão ser 18 anos que eu falei Que você conheceu também Faleceu E no dia 18 de agosto Eu vou fazer um espetáculo aqui Ainda estou bolando Como é que eu vou fazer Eu sei que eu vou cantar E eu queria muito que as pessoas Me prestigiassem Os amigos da vida Os amigos do coração Porque eu não comemoro Anos de carreira Eu só quero fazer meu aniversário Com paz E a maior felicidade Talvez servir um bolinho Que adora um bolo Eu tenho um amigo meu Chamado Lourenço Que adora um bolo Vou conversar com ele Ver se passa o papo Vai ter que ser um bolo grande E vai ser por aí Como música Como a gente gosta de fazer 18 de agosto Estaremos aqui esperando por vocês Então lembre-se Anotem no caderninho aí Gente, o Carioca informou Que 18 de agosto Primeira mão, hein Primeira mão Sala Baden Power Tem Helena Pitch Mas sabe o horário? 19 horas É o horário de sábado É o horário de sábado Que às 8 horas Acho que é 8 horas 8 horas, sábado 20 horas Então não é difícil, né gente? Não troca de canal não Chega até a gente Porque a gente Porque a gente é informação A gente é entretenimento Ó Bonito Lourenço Querido amigo Eu estive com ele ontem Tinha uma festa Na churrascaria Palace Fiquei sabendo hoje Que ele vai ganhar o título De cidadão Do Piauí Nem sei se ele sabe Mas já foi proposto Ele vai ter que voltar O Piauí Para receber Essa honraria É um querido amigo Ele é um Seria um grande diretor De turismo No nosso Rio de Janeiro Com certeza Vamos assistir o espetáculo? Com certeza Bom espetáculo Para todo mundo O tempo todo No mundo Ser amigo É interpretar Olhares Entender silêncios E perdoar Erros Guardar segredos Prevenir Quedas E secar Lágrimas Amigo de fé Irmão Camarada Saca Três coisas E você A dor Atrás Do teu sorriso O amor Atrás Da tua raiva E a necessidade Atrás Do teu silêncio Seria morais Diretamente De Copacabana Para o Gente Carioca Amizade Amizade Não se força Confiança Não se obriga E sentimento Não se controla Amizade É um laço Bonito Que não Prende Nem aperta Mas embeleza A alma Da gente Amizade Não tem preço Amizade Tem valor Amigo É aquele Que enxerga O que você Já não pode Mais ver Então Só vai Tomar Do meu Xandom Quem bebeu Comigo A minha Sidra Cerecer O tempo Passa Mas ele Também Amarrota Há Essas pessoas Que vão Sorrindo Pela vida Fora Elas Entenderam Tudo Felicidade Não depende Do que nos Falta Felicidade Depende Do uso Que nós Fazemos Daquilo Que nós Temos Pode ser Muito Pode ser Pouco Se alguém Está sentado Na sombra Hoje É porque Esse alguém Plantou Essa árvore Há muito Tempo Atrás Não existe Tempestade Sem fim Enquanto A tempestade Não passa Dance Na chuva Fique tranquilo Se teu plano A não Deu certo Você tem O abecedário Inteiro Para tentar Outros planos A, B, C, D, E, F, G, H, I Às vezes A gente Precisa Pagar O preço Para descobrir O valor Das coisas Não se misture Com quem Você Não seria Fale com todos Divirta-se Com muitos Confie Em pouquíssimos E não dependa De ninguém Ame todo mundo Alguns Alguns Você Ame Ter por Perto Outros Você Ame Evitar Outros Ame Bem longe De você E tem Aqueles Que você Amaria Nunca Ter conhecido Algumas Pessoas São Como Vinho Elas Ficam Melhor Com Uma Arrolha Na Pou Seja Meu Inimigo Mas Não Finja Ser Meu Amigo E Você Você Não Tenha Medo Do Inimigo Que Te Ataca Você Tenha Medo Do Amigo Falso Que Te Beija E Abraça Afaste Se da Pessoa Que Reage Mal Sempre Que Você Conquista Alguma Coisa Todo Aquele Que Quer Nos Derrubar Primeiro Lambe O Chão Que A Gente Pisa Para Nos Fazer Escorregar Toda Cobra Quando Quer Nos Morder Primeiro Rasteja Aos Nossos Pés A Cobra Mata Abraçando Aprenda A Distinguir Quem Te Aponta O Dedo E Quem Te Aplaud O Que Você Sabe Não Tem Valor O Que Tem Valor É O Que Você Faz Com Aquilo Que Você Sabe Conhecimento Te Ajuda A Ganhar A Vida Mas Sabedoria Te A A Construir Uma Vida Do Bem Boa Sandra Portela Na Hora Em Que O Problema Aperta Qual É O Teu Truque Ai Milton Eu aumento O som Quando o bicho Pega E deixa Os problemas Passarem Aumenta O som DJ Esse é Meu Meu